Eu não sei se foi a minha primeira, mas se foi aquela em que eu senti mais impacto, que foi, eu tenho 31 e quando eu estava no sétimo ano, um colega meu da minha turma criou um canal do Mirco e até essa altura, nenhum de nós tinha telemóveis, acho que talvez alguns dos nossos pais tivessem, mas nem toda a gente tinha e então a vivência com os amigos era na escola, depois se havia alguma coisa combinada ou então ligar para o telefone fixo de casa, que não era uma coisa assim tão comum e pronto, uma pessoa saía da escola e havia ali um desfazamento entre os amigos e o resto da vida e então um colega meu criou um canal do Mirco, a turma toda vai para esse canal do Mirco e há toda uma dimensão de vivência com os amigos que passa a acontecer também fora da escola e eu lembro-me muito também porque na altura nós usávamos todos nicos e então era saber quem é que é o não sei quantos e quem é que é não sei o que mais e depois os mais velhos da escola, uma pessoa ia a passar e dizia epá, aquela é a não sei o que do canal da escola e pronto, e depois todo o status que era ser OP de um canal a parte das pessoas não se deve lembrar, mas ser OP de um canal era a cena